Na última semana, através de sua conta do Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, estuda a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Já eram 10 anos, e foi reduzido para 5 anos. E a gente precisa agora, na verdade, fazer o estudo mesmo de fato qual é a necessidade. Eu acho que isso é benefício para a população. A nota publicada no perfil do Twitter também destaca o fim das aulas com simuladores, que são obrigatórios desde janeiro de 2017. Para a George, o fim da obrigatoriedade dos simuladores beneficiará os alunos. O custo passa a ser menor para o aluno que vai para a autoescola tirar sua primeira CNH. Então, quanto mais custo reduzir, certamente mais alunos estarão nas empresas, nos CFCs, nas autoescolas, e que tenha certeza que os empresários vão estar muito mais alegres. O simulador, para mim, não dá tanta noção, não dá tanta base. O que realmente importa é a prática na rua, que é o que, para mim, valeu mais. O presidente disse ainda que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, emite cerca de 100 resoluções por ano, atrapalhando a vida de quem transporta no Brasil. E medidas que afetam os caminhoneiros serão extintas ou revisadas. E a gente sabe que hoje, na situação do CONTRAN, algumas resoluções são adotadas, mas a gente percebe que acaba não tendo nenhuma resolução. Na verdade, acaba não resolvendo nada. Acaba burocratizando e cada vez mais dificultando para a população. CONTRAN, 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 CONTRAN.